Coisas de Deus Esse Deus é tremendo, não existe outro igual Ele é o nosso Deus e o nosso General O que Ele fez, homem nenhum pode fazer Ele fez coisas grandes para mim e pra você É inexplicável o tamanho do meu Deus E aí daquele que toca no cérebro seu Ele é o domo de tudo Ele é o domo do mundo Ele é absoluto e não tem substituto Pois Ele é o único que Ele faz Conseguem o enxergar Ele fez o gosto andar Ele é um pertenso e outro igual a Ele Nunca verá O que Ele fez, homem nenhum pode fazer Ele fez coisas grandes para mim e pra você É inexplicável o tamanho do meu Deus E aí daquele que toca no cérebro seu Ele é o domo de tudo Ele é o domo do mundo Ele é absoluto e não tem substituto Pois Ele é único, pois Ele é único Ele fez o cego enxergar Ele fez o coxo andar Ele é o meu Deus e outro igual a Ele Nunca verá Nunca verá Nunca verá Nunca verá Amém